Música Namaskaram! 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 Outro 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 Mumba e Dissade. Agora, a gente tem um problema e a gente tem um problema. A gente tem uma solução primeiro. A gente tem um problema. A gente tem 18 anos. 18 anos ou 30 anos? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. A gente tem um indian administrativa, um poder estirando a família e supporta a man. Não, não, não. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? se transformarem em tradicionais e interessarem que vocês têm um trabalho como o que a gente tem que fazer com a Sridhanya? Eu vou falar qualquer coisa, as pessoas que podem fazer isso, por isso que eu falei sobre isso. Agora eu estou falando sobre uma abordagem de uma abordagem para dar um relacionamento com uma abordagem para um relacionamento com a estabilidade. Agora, a gente vai pensar em alguns modelos. Eles nos nos apoiam com a educación. E assim, eu vou poder fazer tudo. Quero fazer as pessoas, para ajudar a gente com uma oportunidade, E a gente com uma nova senhora. Mas, no mesmo tempo, elas estão colocando os homens, e близos as pessoas, e, por isso, são um ponto de formação, para agir, então, a gente vai começar a fazer o desenvolvimento, e vai começar o simulador, a gente vai começar a fazer o que tem naибa, como ser uma intensidade, e vai começar a fazer o que tem em resultante. E então, então, a gente vai começar a fazer o que tem o que tem naanya, O que você tem que fazer, o que você tem que fazer, é de repente fazer isso. O que você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Então, eu estou falando sobre isso, agora eu estou falando sobre isso. Porque eu não tenho certeza que você tem um lugar que você faz um lugar. Eu não tenho certeza que estamos fazendo um lugar que você possa te fazer. Mas como é que você possa fazer um lugar no菁徒? Eu estou bem mais interessante. Quando eu fui na venda, eu tinha um outro lugar para mim. Eu fui para um lugar para mim. Quando eu fui para um lugar para mim. Então eu fui para um lugar a gente. Eu fui para um lugar a gente. Eu sempre fui para mim. Eu sempre fui para mim. Eu sempre fui para mim. Eu fui para mim. que a gente têm que voltar à casa. Então, se inscreva no nosso canal, fiquem no nosso canal. Essa é uma ótima vaga. A gente tem que ficar muito em casa, e a gente tem que ficar com balanços e tudo. Todos eles estão me concentrados. Quando você está comendo, se empolga uma coisa com todos os que não estão. Certo. Uma ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-exex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex. Obrigada. Rapportarul, do ikanbaas naad meteen zaibandho. Ikanbaas walia aanda. Gila wala as always or whatever I've been, Eranwa aadha female. a central deputations will be passed. Debutations will be passed again, and a first priority is development and what? Environment friendly I can. Sustainable moral? I would not be sustained till then. So when I get out of development project, what will be environment friendly? I can be an first priority, second priority is education. Por isso, a gente tem que falar sobre a sociedade, que não tem que falar sobre a sociedade. Especialmente, o Tribal Communities é muito bem. Por isso, não tem que falar sobre a sociedade. Então, a gente tem que falar sobre a sociedade. A terceira coisa é uma coisa. A gente tem que falar sobre todos os desafios. Mas, a gente tem que falar sobre as coisas. Porque nunca estamos falando de uma sociedade que desenvolvemos uma sociedade que desenvolvemos uma sociedade que desenvolvemos. Então eles desenvolvem um grande sociedade que desenvolvemos. Porque o mundo fazemos as pessoas que desenvolvem. Entra como se tem a gente que tem a gente que desenvolvemos a insegura, A事情 agrega um todo, não é uma situação diferente do que nos faz o que está passando com a gente, Mas isso é um problema nenhum do que falha em todos, As pessoas que não têm que fazer um problema, Então, aceita coisas que nossos amigos e o nosso espírito não têm um problemario. Imagine que era assim? Sim, mas talento não que se tornou um problema, Isso é muito importante. Eu sou a mãe, a mãe, a mãe. Eu sou a família. Eu estou começando a fazer uma semana. Quando eu aprendi a escola, eu conheço um curso, eu conheço um curso. Eu conheço um curso em Malayalam. Eu conheço um curso de UPSC. Eu conheço um curso de Pan-India. Eu conheço um curso de Pan-India. Eu conheço um curso. Eu conheço um curso. eu conheço um curso, e eu conheço um curso de Panayala Medium na frente. Experience um curso de escol. Mas eu conheço topical de Palayala Média maladrobed. Mas eu conheço um curso da beaches. Mas estamos fazendo num chilling. e você deve sentir como essa ideia de que você se encontrou, é uma dúvida que você deu uma liberdade de saber como que você está aqui dentro? Maliar é uma dúvida que você não tem que ter que sentir uma Nederlandha. Mas você deve ter que ter que ter umaそうだida? Mas uma questão que eu tenho que ter que dar uma comunicação. Você não pode ter muito a Norte pour falar sobre os assistentes. Você não tem que ter cuidado. Você pode ter mais uma ideia que você pode ter certeza de que você acompanha com a NorteWhen this, como você consegue a nossa pronunciação sobre o que eu tinha cuidado para fazer a Youtube. Então, O que eu quero fazer? Eu quero que as pessoas usam que comem um lugar para me ajudar E tem uma escolha a uma área utilizada em um lugar em um lugar Além de nós, um um lugar em um lugar para ser um lugar E um lugar para ser um lugar em um lugar Antes de que o nosso lugar com uma nossa área utilizada É isso, eu falei que não tem uma uma coisa em um lugar para nós O nosso lugar é uma lei para servir um lugar de uma forma de aumentar o valor E sem aquele lugar nhano para ser um lugar muito que o que é que nós estudamos com isso, e onde nós estudamos, ou que os estudamos, então, o que é preparação? Assim, o que é um grava-se que é uma primeira pedagogia de para começar a fazer o que é um programa de aprendizado? É verdade, o que é uma grande mensagem não é um bom de nos espaços. Quanto é? Então, para as minhas categorias, eu quero entender tudo o que é que eu faço em cato. Então, estamos terminando quando eu faço o equipamento no momento. Se inscreva em um minuto, A minha parte é apenas quando eu tenho que fazer um papel diferente para eu estar aqui, mas quando eu estou fazendo um papel diferente, eu posso afirmar um papel diferente na frente. Então, nós fizemos um papel diferente quando faltar uma pergunta sobre o que as coisas eu tenho que fazer. Uma coisa que estamos trabalhando noLittleSpot, nós temos que fazer assim um papel diferente para as coisas diferentes. Quando eu estava a partir do setê na melhor tempo. Essa é a ideia de que a gente aprende sobre isso. Então eu aprendi tudo para fazer o público com PK. Eu aprendi o Malaya como se desen principalmente nesse intervalo a cada uma outra. Depois de aprender o Malaya como se ensinando o aluno está jogando bastante. Quando eu aprendi malaya como se ensinando o Lila está.: Então eu o aluno está completamente. Agora o aluno está na UPC. Se enviar aí você ainda tem um movimento, em que tem que terá o público administ朋友. Muita uma opção. Eu o primeiro acho que é o público administração. Mas o aluno está nele. ... Então eu não sei o que eu aprendi em casa do mundo. Como que eu estou indo na Malià. Até quando eu estou indo, minha indignada é a public administração. E aí eu fico muito preocupada. Uma vez que eu aprendi, eu estava em Malià, não me ajudaram a fazer isso para chegar no mundo. Meu trabalho é muito mais difícil. Foi bem confortável. Foi О Colisei. E aí quando fico com o civil serviço para criar uma vaneção e a partir da forma, Você ouvir um professor, senador, professor ou professor. Jou um aprendizado com a escola, porque nós estamos nesse trabalho com a escola. Todos os educadores estão ali no pôl. Pai, você tem que fazer um aprendizado com a escola. Então, eu estou aprendendo. Você não aprendeu? Eu aprendi um aprendizado com a sociedade. Então, eu aprendi com a escola e o médico, e a escola. A gente tem queplexa sobre o governo, está em um grande grande váyavidhimarenha Da uma instituição de um plano de UPC preparado para o outro eatable Na parte do nosso trabalho pode ser feito pela ultima resulta Mas parte do que eu estava en charge de Cities, eu estava emibindo, E aí, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. se şehir com a partir da FIAS de novo, isso é uma proposta de intervieweo na FIAS de novo. D parallela com a UPC para preparar... vamos fazer um problema, pois não temos problema dos anos. nos livros... 14 anos... 19 anos a vida, e nesse momento eu sei que estou aqui no struggle. Então, Quando eu estou com segurança, quando você está com certeza de que você está com certeza de que você está com certeza? Eu estou com certeza de que enquanto eu estou sendo sensocional, a melhor forma de ter assunto, eu acho que eu vou te capacitar na aula, Mas não tenho problema, não tenho certeza de que eu estou com certeza de que eu estou com certeza de que você está com certeza de que você está passando nisso, Você não vai estudar muito de novo o dia. Você tem que parar de fazer 9 minutos. Mas tem um amado em paz. Tudo é dependendo de uma pessoa. Porque eu aprendo um dia mais um dia mais um dia mais eu continuo. Algunos aspectos diferentes são diferentes. Uma coisa. Um fato de que nós temos uma pessoa de uma família e uma pessoa com um dia com um problema, ou um problema de um problema que faces um problema que estamos com que somos. Ou um problema de um problema que ela não tem como fazer com esse problema. Então, a gente tem que fazer a consistência de fazer a consistência de fazer a consistência. Então, essa é a minha estratégia. Ok. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. Como é que já está construindo a uma criação do meu trabalho? Deixar meu trabalho, eu estou fazendo isso. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu estava fazendo isso. Eu fui para fazer o meu trabalho, e ainda fui para dar o meu trabalho. Eu fiz o trabalho com a meu trabalho e irmão, não sei se fazer isso. Eu não fiz o trabalho com a minha família. 3 anos atrás? 3 anos atrás, eu tinha o trabalho, eu não fiz isso. Eu estava fazendo isso, mas eu estava fazendo isso para vocês. Eu estava fazendo isso. Não há para mim mesmo. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso em Addirajita. Para fazer esse exercício uma espéria nessa có何 se faz? Ah, mas espéria precisa saber se tem espaço! Uma coisa assim vem a que é ficar idade hoje Ela me afirmava que não está sair pra cá Ela não era central, ela era这部 e só ser meio espaço Mesmo que nós falamos de certo, ao era social, Por기로 chamamos de cá A partir do external nhà em que aquela faria pode seriful Então, o que porém você tiver com a aviaprais? Não é isso aí? Mas você tem um negócio que a gente tem um grande processo sobre a criação na criação na criação. Porque a gente tem um trabalho importante na criação na criação. Sim, sim. Porque a gente tem um meio que a gente tem um movimento. E a gente tem um movimento para a criação na criação na criação na criação. Então, os anos depois, tem que falar e já faz parte da garra, o que você não quer dizer? Agora, ela não tem que ter feito amisions. O que você ainda não tem que ter feito o apoio, então, a gente não tem que ter feito um movimento aí, e aí, a gente está vendo a gente tem que ter feito um movimento e um movimento, então, a gente não conhece bastante. Ora, esse é o problema mesmo, porque nós temos que ter feito um movimento, Porque estamos fazendo com a Melissa e a parceira, e quando estamos assistindo a gente, como se tornou a casa. O que o grupo do grupo são? O grupo é a qual do grupo do grupo do grupo de atleta que não se acalibram o Instituto de Barras que estão usando na nossa escola. O grupo é a poli-technique do grupo do grupo do grupo. O grupo é um movimento, o grupo do grupo de Srila e o grupo tá na sala ainda e era realmente inspirador. Então como eu falo, você não vai dar o futuro? Eu falo em que eu não vou fazer o que eu não vou fazer. Por isso eu não vou fazer o que eu falo em que ele está fazendo. Então eu vou fazer o que ele está fazendo. Então eu vou fazer o que ele está fazendo. Agora, estou falando. Então, eu estou falando em que eu sou um estudante em 10 em seguida. E aí E aí E aí E aí Não é que eu vou fazer isso para não ser a UPC. Uma crise que vem se torna lá? Uma crise que vem e um problema. E você resolve isso para a como a pessoa, você pode minimizar a negativa e isso, e você pode tentar resolver isso para quem está com o site. E eu vou fazer isso para a UPC. Então, você tem que fazer todo o mundo que você está em um bom administrador. Não, não é. Sim, sim, sim. e um material collection e um 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 Para que possamos fazer o que você não conseguiu fazer isso. O que é o que você saiu, tudo mais se você gostou de ir lá em Delhi, então você vai ter que ir lá em 3 coisas que você já estava indo. Mas quando você saiu, eu acho que não vou fazer isso. Mas como eu quero dizer, o que você saiu no irlandês no irlandês, o que você pôde a irlandês, o que você quer ir lá em Irlanda, o que você quer ir lá em Irlanda? É isso mesmo que não está aí na irlandês. No, em sujeção em que não está aqui no irlandês. E aí, eu acho que a gente sabe o que a gente tem visto. E depois, o que a gente sabe? E aí, eles vão ver o que aconteceu com o que aconteceu. Então... Não precisa ter um teste de personalidade. Por isso, isso é um problema que a gente tem um problema que tem um problema. E aí, eu sou a Vainad. Se você conseguir uma boa faixa, se você conseguir um bom para a retired airmarshal, então, a gente tem um problema que o meu trabalho era, aí, se você conseguir um dos problemas que eu gostei de fazer. Então, eu não me lembro. Aí, eu digo que ele falou que ele falou que ele falou que ele falou. Eu tive o seu informe que o dia está passando por um dia em 19 de outubro, Ele fez um dia em 20 de outubro e ele fez um dia em 7 de outubro. Se não, ele fez um dia em um dia em uma situação sobre o impacto em Svílian. Essa é a primeira coisa que fez tudo na parte do que o que ele fez, em um trabalho em um dia de um dia em uma forma de reabilitação. Isso vai ser um dia para que o que ele fez. Agora, o que ele fez um dia em um dia em um dia em uma situação que ele fez, Então o primeiro lugar é que você sabe, a gente se vê que não tinha понятно Mas ele tinha uma coisa pra saber. Eu trouxe isso aí Então diz-lhe-se que o povo falou que os lugares deles costumam ter sido tão difícil Porque os números funcionam Boa E isso teve uma coisa pra saber Porque as cores do governo, os страшos não se declaram Porque eu disse que eu estava degrado pela Governedore de acordo com o que você diz, você precisa fazer uma pergunta, é isso aí, mas a resposta é eu vou fazer mais sobre isso. Então, eu falo, que é o que é isso. É porque nos foram mortos sobre a department, com a Organizador e Código, um mundo não conseguiu fazer tantas recebidas. No, não. Isso é muito rico. Então, fãs que a gente tem que pre Side, fala que não tem que se fazer mas o que é isso. por ter que fazer a normal Season 4, 75% de monstros, e isso é um problema. Mas, quando a gente tem uma emergência, uma emergência, um problema para uma emergência, não pode ter acesso a um problema. E aí, a gente tem um problema, e aí, a gente tem um problema. Mas, um problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem nada que fazer com isso IAS preparado IAS preparado Masoori 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 Acumente a treinamento Masoori 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 O que é que se é? O que é que se eu? É muito mais. Agora, estamos nos inscrevendo aqui. Rural, Hire, A arme, Navel, Air Force. O que é como se você já nos fala a gente no cinema, a gente não quer ir ao lado. Essa gente não quer ir ao lado. O que é que fica? Eu não conheço o que você está fazendo, mas eu comecei um pouco. E assim como você está no UPSC, como você está no IAS, tem uma forma educada, socialmente, bem-avada e que tem uma forma mais educada. Na verdade, o que você está tendo a ser um um pouco mais educado. Então, você está tendo a ser um espaço para um tipo de aspirantes. Então, o que você está no UPSC é um tipo de aspirantes? Obrigado. Obrigado. Obrigado.